Há pouco, quando ficaram Quantas coisas revelaram Dessa confusão, meu Deus Quantos queridos contaram Quantas coisas revelaram O silêncio disse adeus Vamos lá A saudade aconteceu Vamos lá Há pouco, quando tem moto Duas lágrimas voaram Há pouco, quando tem moças Duas lágrimas voaram Tiro e lixo silenciosas Deslizaram caprichosas E nossos lábios pararam Tiro e lixo silenciosas Deslizaram caprichosas E nossos lábios pararam Para! Puxa lá Há pouco, quando partiste Tudo cego, emagreceu Tudo cego, emagreceu Há pouco, quando partiste Tudo cego, emagreceu Ainda bem que tu não viste Por uma soma não veio triste Já não sei, eu chorei Ainda bem que tu não viste Por uma soma não veio triste E a saudade aconteceu Vá lá Vá lá Vem Vem Quantos queridos contaram Quantas coisas revelaram Passa com isso, ó meu Deus Quantos queridos contaram Quantas coisas revelaram O silêncio disse a Deus Vá lá Vá lá Há pouco, quando te embosas Duas lágrimas rolaram Há pouco, quando te embosas Há pouco, quando te embosas Duas lágrimas rolaram Há pouco, 72 0030 Há pouco, quando partiu, todo o céu indigreceu Há pouco, quando partiste, todo o céu indigreceu Ainda bem que tu não viste, por uma soma não tem triste Ainda bem que tu não viste, por uma soma não tem triste E a saudade aconteceu E a saudade, por uma soma não tem triste E a saudade, por uma soma não tem triste E a saudade, por uma soma não tem triste